Bem-vindos, bem-vindos. Estou inspirado, né? Estou inspirado. Agora estou falando por parábolas. Meu Deus, meu Deus. Metáforas. Aqui em casa tem uma torneira. Os fundos da casa, no tanque. O chelava as coisas, né? Coisas mais grosseiras, assim, coisas mais sujas. Eu gosto dessa torneira. Eu gosto muito dela. Mas essa opinião não é compartilhada pelos demais habitantes da casa. Porque essa torneira tem um detalhe. Ela está ligada direto na água da rua, né? Não é caixa d'água. E quando você abre, sai um jato d'água muito forte. Muito forte. E ela também tem uma manoplinha de giro ali, que é muito sensível. Então, o que acontece? Se você chegar e abrir a torneira, como você abre todas as outras torneiras, você praticamente leva um banho de água. Porque sai aquele jato forte e bate no tanque, na pia que tem ali grande, e... Joga água. Então é um horror. Então é um horror. Mas eu gosto muito dessa torneira. É uma torneira comum, como tantas outras, né? Bem basicona. Mas eu gosto dessa torneira, porque ela me faz estar presente. Interessante, né? Como pequenos objetos do dia a dia, como pequenas coisas com as quais a gente interage, com as quais a gente palha, mexe, toda hora, nos trazem essa oportunidade de presença, né? Interessante. Porque se você for abrir essa torneira com a mente lá adiante, se você for usar essa torneira com a mente distraída, com a cabeça cheia de coisas, com certeza você se molha. E você se incomoda com isso e se irrita com isso. Claro, comigo acontece também, ocasionalmente. Mas aí serve de aviso. E serve de inspiração. Para que eu esteja mais presente. Para que eu perceba que mesmo ao girar a manopla de uma torneira, eu preciso estar presente. Eu não posso sair pela vida fazendo as coisas de maneira inconsciente, automatizadas, robotizadas. E a gente vê alguns vídeos das pessoas falando mal, brigando, inclusive ofendendo quem está robotizado, quem está dormindo, quem não está desperto, né? Mas, em geral, a maioria de nós está dormindo, está robotizado. Isso é natural. E se a gente não consegue ficar atento a um abrir de torneira, uma lâmpada que a gente acende e depois não apaga, ou a necessidade que a gente tem de acender a lâmpada, quando poderia fazer ainda na penumbra, o que dirá você estar desperto em termos de consciência, em termos de energia, em termos de mente, de alma, de mônada? O que dirá? A nossa mente é muito rápida, né? Ela resolve tudo, ela está sempre no comando, ela sabe de tudo aqui dentro, está tudo resolvido. Estamos todos despertos aqui dentro. Mas, quando a gente vai para a realidade, e para uma realidade, às vezes, muito simples, a coisa vai por água abaixo. A coisa vai por água abaixo. Então, a gente precisa estar mais consciente. A gente precisa aproveitar esses pequenos elementos para ir despertando gradualmente. Para ir despertando no nosso ritmo. Para que a gente possa se avaliar e satisfazer essa necessidade que a mente tem de se avaliar nas menores coisas. Agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, eu fui lá e abri a torneira. Eu abri a torneira levemente. A água sai, tranquilo, eu uso, fecho, tranquilo. Quando eu estou distraído, eu abro como abro tantas outras torneiras, como faço tantas outras coisas, clico em tantas outras coisas por aí. Então, a gente pode expandir isso para muitas situações do dia a dia, para muitos momentos, para muitas ações nossas. E precisamos colocar isso em perspectiva. Às vezes, a gente se exige, né, que eu esteja desperto consciencialmente, que eu seja uma pessoa iluminada, mas a gente não consegue abrir uma torneira sem tomar um banho de água, porque estamos distraídos. Então, o que despertar é esse? A gente critica a robotização dos outros quando nós temos as nossas e não percebemos as nossas. E o problema maior não é nem estar robotizado, automatizado, dormindo. O problema é não nos percebermos assim. Porque enquanto você não se percebe assim, você não melhora, você não cresce, você não desperta realmente. Você apenas vive um belo e lindo sonho da iluminação. E a gente vê isso por aí tanto, né? A gente vê grandes mestres falando de iluminação e tendo reações extremamente robotizadas. Então, a fábula da torneira é essa. Esteja presente nos menores momentos para que você consiga estar presente nos maiores. Porque a gente vai desenvolvendo esse despertar, a gente vai desenvolvendo esse estado de consciência, esse estado meditativo, aos poucos. E o ritmo não importa. O ponto do processo que nós estamos não importa. O que importa é que a gente perceba. Então, cada vez que eu mexo naquela torneira, automaticamente eu tomo banho de água. Eu dou risada, me divirto horrores e me pergunto, me questiono, mas onde que eu estou com a cabeça? O que que eu estou fazendo? Que grandes planos eu estou resolvendo aqui dentro que nunca vão se tornar realidade, que vão só ficar aqui dentro. Que devaneios e que ilusões eu estou nutrindo que não virão para a realidade, porque na hora que começarem a fluir para essa realidade vão se dissolver. Porque são ilusões da minha mente. Gradualmente, a gente consegue expandir isso para outras coisas. E não são coisas mais importantes. É um erro da nossa mente avaliar sim. São coisas que a gente vai, aos poucos, abarcando, que a gente vai tendo energia e consciência para perceber. E esse olhar diferente para a realidade vai configurar o nosso despertar. A gente poder olhar. Não ficar brabo ou não ficar brabo, ficar feliz ou ficar triste com as coisas, não. Mas esse olhar diferente. Certo, pessoal? Espero que seja útil. Até a próxima. Até a próxima.